Não sei, fala que é novo Hoje é dia 9 de fevereiro de 2014 2015 9 de fevereiro de 2015 Eu sou o pastor Walter Miranda E estou com a equipe Indo para Santa Helena no Brasil Uma comunidade indígena Que nós vamos levar suprimento Nesta tarde de terça-feira Eu fiz uma campanha na internet Pedindo ajuda a esses amigos A esses amigos indígenas Que precisam da nossa colaboração E eu quero agradecer aqui em nome de Jesus A você que contribuiu para esta obra Para esta missão E fez com que este sonho se tornasse realidade Estamos trabalhando em 10 aldeias indígenas No Brasil, no Paraguai e na Argentina E esta aldeia em São Miguel Estão passando por um período Uma situação financeira muito difícil Situação financeira muito difícil E o cacique pediu que nós levássemos alimento para as crianças Estamos levando 40 cestas básicas Estamos levando 40 cestas básicas Para ser compartilhado a esta comunidade indígena Eu agradeço a você que tem contribuído Que tem ofertado Que tem mandado sua oferta Para que este sonho se torne realidade Está comigo o irmão Gabriel Que é nosso evangelista Faz parte da equipação, irmão Gabriel Oh, meu amado ouvinte que estamos vendo aí Irmão Gabriel, nosso motorista evangelista Coopere, amado Com esta obra que Jesus vai te abençoar Com muito amor Vai te abençoar A sua família Os seus queridos Ele vai te abençoar Colabore Nós estamos indo para Santa Helena também O pastor Não disse Mas estamos indo para Santa Helena também Vamos passar Vamos passar em São Miguel Pegar o cacique E o alimento vai ser entregue em Santa Helena Maravilha, maravilha É isso aí Contamos com você, querido Vem colaborar Aí está também o irmão Irmão Fred O irmão Fred O irmão Fred O irmão Fred O irmão Fred É o obreiro E está sendo preparado para ser enviado Para Santa Helena O irmão Fred 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 E ele vive na comunidade Tecuaporã O irmão Fred A paz, Senhor, Mano Fred A paz, Senhor, irmão Fred Paz, Senhor, irmão O irmão Fred Salvo com a paz do Senhor E estou feliz Estar assim Trabalhando Com o misioneiro Pastor Walter Miranda Graças Que bendição E a viagem segue, estamos indo para vamos passar em São Miguel aonde vamos pegar o cacique que é nosso amigo e aí vamos seguir para a comunidade indígena em Santa Helena, vamos distribuir hoje 40 cestas básicas 40 cestas básicas vão ser distribuídas ali na cidade de Santa Helena e vamos atender então as nossas crianças que estão passando por uma situação difícil e necessita da nossa ajuda, da nossa colaboração daqui a pouco vamos voltar com mais informação desta viagem missionária, que Deus abençoe a todos depois isso aí na internet